Sem surpresa, o Partido no Poder no Cazaquistão, o Nur-Otán, ganhou as eleições legislativas deste domingo com uma ampla vantagem, indicam as projeções. De acordo com a sondagem à boca das urnas realizada pelo Instituto da Opinião Pública, o Nur-Otán arrecadou 72% dos votos, seguido pelo Partido Democrático, o Aqzol, com 10%, e o Partido Popular, o antigo Partido Comunista, com 9%. A única formação hostil ao poder, o Partido Nacional Social Democrata, boicotou o escrutínio. Segundo dados oficiais preliminares, a taxa de participação foi de 63%. São as primeiras legislativas que se realizam no país depois da demissão de 2019 do histórico líder kazak Nur-Sultan Nazarbayev, depois de quase 30 anos no poder, mas que continua a dirigir o partido. Na maior cidade do país, Almaty, dezenas de opositores foram detidos em manifestações não autorizadas e logo depois libertados, segundo fontes oficiais. Amém. Amém. Amém.